MC Guinho, DJ Luke na produção Fim de semana tem baixada Fim de semana tem baixada, pulo, las em mau curtição DJ Hornet o mil e cem, os moleque aqui é mó chavão Já convidei as alerquina, hoje aqui é só curtição Os moleque, o menino aqui da vila é chamado de patrão Vários pra que o brinco me que exala, os pico quer morrer do coração As alerquina mais top da vila, já convida lá para a curtição Já convida lá para a curtição O banque é um bandido e a mil e cem, a Capitiva e o Citroën O que tu quiser nós tem, é só tudo impedir meu bem Fim de semana tem baixada, pulo, las em mau curtição DJ Hornet o mil e cem, os moleque aqui é mó chavão Já convidei as alerquina, hoje aqui é só curtição Os menino aqui da vila é chamado de patrão Os menino da quebrada é chamado de chavão Os menino da quebrada é chamado de chavão MC Guinho, DJ Luke na produção Fim de semana tem baixada Vai segurando 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 Mais